Então pessoal, não posso deixar de declarar que nós estamos aqui na Barra da Tijuca e daqui a pouco entraremos aqui no mar, entendeu? Para dar uma demonstração para o Medina e para o Mineirinho de como nós estamos e para que eles possam ter uma experiência a mais de como é sufá, ok? A gente vai mostrar o quanto o Jean tem nos lapidado aqui na arte do surf, morou? Aê! Mais 8 minutos e meio, 8 minutos passando e cerca do... É difícil de ser executado, principalmente de backside, ele colocou a mão na borda, travando toda... Acesse o meu pedaço de O que é isso? A gente vai esperar um ponto do... 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 A gente vai esperar... A 6.11... A gente vai esperar um... A gente vai esperar... A gente vai esperar... A gente vai esperar...